dia dos namorados hoje, quiz do casal, tortinha na cara, desculpa, tem problema, errou a pergunta vamos pôr usar, foi sem querer, vai, vai, a primeira pergunta, vale a dó, onde foi o primeiro encontro? 3, 2, 1, qual o nome do motel que a gente foi a primeira vez? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 A quarta. Data do casamento. Calma, calma. Já, já. Vamos lá. Qual carro eu estava no nosso primeiro encontro? Qual a flor que tinha no meu buquê? Ah, beleza. Bele, beleza. Bele, beleza. Bele, beleza. É o meu ovo, é o meu ovo, mas o meu ovo é o do casal. Siga a flor de compartilha. Curte aí, se inscreve no fã. Beleza.